Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Teatro Amazonas mudou de cor em alusão ao Setembro Verde, mês do calendário nacional para chamar a atenção à doação de órgãos e tecidos. A campanha de abertura do Setembro Verde foi realizada na noite desta terça aqui no Teatro pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o Coordenador Estadual de Transplantes, Marcos Lins, uma doação de uma só pessoa pode salvar até nove vidas. Aproximadamente nove pessoas. Se você levar em consideração os tecidos, como pele, cartilagem, válvulas cardíacas, aí pode aumentar mais de 20 pessoas. Então nós observamos que no mês de campanha há sempre um aumento desses números e por isso é a nossa intenção fazer o Setembro Verde o ano inteiro. Todos os meses está reforçando esse trabalho. Durante a semana que marca o Setembro Verde do dia 21 ao dia 27 deste mês, hospitais e prontos-socorros terão programação especial voltada à doação de órgãos e tecidos. Eu sou Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias. Legenda Adriana Zanotto